Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam bem fisicamente e mentalmente. Bom, a gente está aqui agora para continuar o nosso bate-papo sobre o Cordel. Bate-papo, inclusive, que foi uma delícia. Eu adorei a nossa aula, adorei a participação de vocês, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E a gente vai continuar relembrando algumas coisas, reforçando algumas coisas e conhecendo coisas novas, certo? Bom, para começar, vamos relembrar um pouquinho o que é exatamente o Cordel. A gente viu que o Cordel surgiu na Europa, então ele tem uma herança lusitana, portuguesa, e é uma expressão cultural brasileira típica do Nordeste do país. Pois bem, surgiu na Europa de tradição oral, até porque, na época, a quantidade de pessoas alfabetizadas era bem reduzida. Então, seria muito difícil um tipo de literatura para ser lida. Por isso, a literatura se desenvolveu, naquela época, de uma maneira muito oral. As pessoas até produziam os textos escritos, mas declamavam esses textos para a população. Vindo para o Brasil, essa estrutura, esse estilo, se desenvolveu muito no Nordeste do país. É muito forte, nessa região brasileira, a literatura oral, declamada, cantada. Isso é muito forte no Nordeste brasileiro. Quem já passou férias no Nordeste pode ter presenciado isso, né? Às vezes, na praia, você está lá deitado, chega alguém tocando a viola e produzindo um cordel, um repente, naquele momento, inclusive, de improviso, costuma-se fazer muito isso. Então, é uma representação cultural muito forte, essa região brasileira. Mas, felizmente, conhecida em outras regiões também. O cordel tem características bem específicas. É uma expressão popular, que se caracteriza pela oralidade, reclamação de poemas, mesmo que surja muitas vezes em livretos. Pois bem, oralidade. De tradição oral, surgiu sendo declamado, hoje ele aparece em livretos. Mas, mesmo nos livretos, a linguagem é muito próxima da oralidade. Você lê o texto e é como se você estivesse ouvindo a pessoa declamando. Então, essa marca é muito forte. A gente consegue ler um texto e a escrita é muito semelhante àquilo que a gente fala, àquilo que a gente escuta no nosso cotidiano. Os textos são rimados e impressos em folhetos, que a gente vai tratar já já, pendurados em cordas e vendidos normalmente em feiras livres. Também falei isso pra vocês. Falei, trouxe até uma imagem aqui pra mostrar a razão do nome cordel. Ele começou a ser vendido assim. Pois bem, vejam só. O livrinho, repara que a característica é muito semelhante em todos. A imagem, originalmente uma xilogravura, que vamos tratar já já, o título do cordel, e ele ficava pendurado. Aquilo que aqui no Espírito Santo a gente chama de varal, o varal de roupa, no Nordeste é muito comum chamar de corda ou cordel. A corda, põe a roupa na corda, tira a roupa da corda, né? E então veja, eles ficavam penduradinhos aí nesta corda, com pregadores de roupa mesmo, expostos em feiras livres. Hoje a gente já encontra o cordel comercializado em outros ambientes. É comum você chegar numa padaria, no supermercado, numa mercearia, e ter uma banquinha ali comercializando o cordel. E hoje encontramos, inclusive, o cordel nos meios virtuais, tá? Sendo vendido como um e-book ou sendo declamado em alguns vídeos na internet. É bem comum. E isso foi interessante para tornar o cordel conhecido e popular também em outras partes do país, que não só o Nordeste brasileiro. Então tá aí a origem do nome. Ficavam penduradinhos em corda. Ele, aberto, tem essa estrutura, tá certo? Aí é um livreto de cordel aberto para vocês visualizarem. O tamanho dependia da história, viu, gente? Poderia ser duas páginazinhas, cinco, dez, quinze, enfim. Depende do tamanho da história. E ele vem assim, em versinhos, em estrofes, construído dessa maneira. Então essa imagem aí retrata para a gente conhecer o cordel aberto. Então a gente tem aqui a capa do cordel, as capas, certo? E o cordelzinho aberto para ver como é que é. O cordel tem como marca a maneira irreverente e coloquial de contar as histórias. Utiliza a simplicidade e a linguagem regional, o que o torna uma expressão de fácil compreensão para a população em geral. Isso é muito engraçado, muito interessante, porque às vezes também essa marca de oralidade, e pela oralidade ser tão forte e característica da região Nordeste, pode acontecer de pessoas de outras regiões não entenderem algum vocabulário, alguma palavra, por não estarem familiarizados com a linguagem do Nordeste. Então acaba sendo uma contradição. Ele tem uma marca de oralidade que aproxima da nossa fala, não é aquela coisa distante da norma padrão, da norma curta, que às vezes é muito distante para a população. Mas ao mesmo tempo, por usar um vocabulário típico do Nordeste, pode ser que pessoas de outras regiões não entendam alguma coisa. Aí é que está a graça, né? É a possibilidade de a gente conhecer um vocabulário completamente diferente do nosso, e tão rico quanto. Viajar sem sair do lugar. Em relação aos temas, é um tipo de arte que costuma trazer temas regionais, do cotidiano, personagens locais, lendas folclóricas, além de questões sociais, temas políticos, religiosidade, entre outros. Ou seja, tudo. Tudo pode ser tema de cordel. Absolutamente tudo. O que está acontecendo no cenário nacional, relacionado à política, à economia, aliás, política é sempre um tema muito forte no cordel. O que aconteceu na rua do cordelista, um personagem típico da região, enfim, tudo pode ser tema de cordel. Características, linguagem coloquial, próxima da oralidade, humor, ironia, sarcasmo. E a presença de rimas, métrica e oralidade. Lembra, na nossa aula a gente falou um pouquinho, a gente chegou a separar as sílabas de alguns cordéis, e ver aquela métrica, um poema em que todos os versos têm a mesma métrica, a mesma quantidade de sílabas. Lembra da gente ter visto isso? Nós vamos retomar um pouquinho isso em outras aulas mais à frente. Tá certo? Essa questão da métrica vai ser retomada um pouco mais. Pois bem, a xilogravura no cordel. A xilogravura e cordel estão intimamente ligados. Intimamente. A xilogravura, a imagem aí, e lembra, vou relembrar aqui pra vocês, que eu contei como ela é feita. A xilogravura trata-se do seguinte. O autor, o artista, artesão, ele pega uma placa de madeira e ele vai esculpir, entalhar nessa placa de madeira a imagem que ele quer. Esculpir ali. Depois disso, ele pinta essa placa e acaba transformando essa placa em uma espécie de carimbo. É com essa placa que ele, utilizando realmente como um carimbo, vai formar capas para os cordéis. É uma técnica muito tradicional e, infelizmente, ela tem caído em desuso porque, hoje em dia, xerocar as capas tem sido uma prática mais rápida, mais barata. Então, é um tipo de tradição que tem se perdido um pouco. Tanto que os últimos cordéis que a gente encontra, eles vêm com as capas xerocadas e não em xilogravura. Mesmo que a imagem represente o desenho, represente as formas da xilogravura. Repara nessa imagem que eu estou projetando para vocês, tem os dois tipos. A imagem mais escura, vê que do lado dela tem, inclusive, o materialzinho que o artista usa para esculpir. Essa mais escura é a placa de madeira entalhada. A imagem é entre Luiz Gonzaga, símbolo do Nordeste, com a sua sanfona na mão. Então, é a imagem entalhada. Ao lado, a imagem mais clara é o papel em que a xilogravura foi projetada. Certo? Um detalhe interessante. Reparem que na imagem, na plaquinha, a imagem esculpida, o nome está ao contrário. Porque se ele vai funcionar como um carimbo, quando eu viro, é que o nome vai ficar legível para mim. Então, repara a diferença do nome nas duas imagens. Na imagem entalhada e na imagem pronta. Certo? Aí, nós temos os dois para comparar. E olha que trabalho minucioso, né, gente? De detalhes, tudo esculpido. Isso é realmente uma obra de arte. Aqui, um detalhe mais próximo para vocês perceberem. Também é uma placa esculpida. Repara que você consegue perceber até os vínculos da madeira, os risquinhos ali da madeira. E reparem também o nome. O nome é ao contrário, porque ele vai ser carimbado. O nome desse cordel é o primeiro livro. E do lado tem J. Borges, que é o xilogravurista que esculpiu essa imagem aí. J. Borges é um dos principais representantes da xilogravura brasileira. Aqui, uma outra obra dele para vocês perceberem. Aqui já era impressa, não mais entalhada. J. Borges, então, o xilogravurista de maior representação no Brasil. Certo? Bom, e os cordelistas? Chegamos nos cordelistas e aí, vejam bem. Temos o livrinho. O livrinho comercializado no cordel. Então, ganhou esse nome. Este livrinho, na sua capa, tem uma imagem produzida em xilogravura, com essa técnica que eu acabei de mostrar para vocês. E dentro, o miolo, no interior do livrinho, do livreto, existe a história contada por um cordelista. Cordelista, aquele que produz o cordel. Se nós formos falar aqui de cordelistas importantes, no Brasil, nós vamos ficar horas e horas conversando. E lendo. E declamando cordel. Então, eu escolhi três. Três de momentos diferentes. e de importância diferente, mas os três extremamente importantes na história do cordel brasileiro. O primeiro, que é considerado precursor da literatura de cordel. O segundo, um dos principais representantes. A gente falou dele na aula, ele está na postilha de vocês. E o terceiro, um cordelista atual. Então, vamos pegar três momentos com três cordelistas diferentes, mas todos de grande importância. O primeiro, Leandro Gomes de Barros. Leandro nasceu em 1865 e faleceu em 1918. Já faz um tempinho. Para a Ibana, Leandro Gomes de Barros foi reconhecido como o maior dos poetas populares do século XIX. tanto que o dia do seu aniversário, 19 de novembro, foi escolhido como o dia do cordelista em homenagem a esse grande artista. Olha a imagem aí, quem era o Leandro. Leandro começou a escrever um pouco tarde, por volta dos 30 anos. E tem uma história interessante, os textos do Leandro chegaram e se tornaram muito populares no Brasil através do filme O Alto da Compadecida. Veja bem, Há muitas décadas, Leandro produziu um cordel chamado O Testamento do Cachorro, que é essa primeira imagem em preto e branco aí para vocês. O Testamento do Cachorro. Isso foi um cordel produzido por Leandro Gomes de Barros. Décadas depois, Ariano Suassuna, escritor nordestino também, produziu uma peça de teatro, um alto, chamado O Alto da Compadecida. Essa peça virou filme. É bem provável que muitos de vocês tenham assistido. Quem ainda não assistiu, eu recomendo. É uma belezura de filme. E nesta obra, Ariano Suassuna retoma O Testamento do Cachorro, escrito pelo Leandro Gomes de Barros. Estes dois aí da capa, esse aí é o cartaz do filme, O Alto da Compadecida, o cartaz do filme. Os dois aí da capa, o Chicó e o João Grilo, eles viviam contando histórias, tentando enrolar as pessoas. E uma das histórias que eles contam no filme é a história do cordel do Leandro. Então, é uma obra dentro de outra obra. E a gente consegue ouvir a história do Leandro em um ambiente completamente diferente, né? saiu do cordel e foi para as telas do cinema. Quem não assistiu, vale muito a pena. É uma belezura mesmo. E aí, um texto do Leandro para a gente ver como era a escrita desse que é considerado o precursor do cordel no Brasil. Leandro disse aqui o seguinte, se eu soubesse que esse mundo estava tão corrompido, eu tinha feito uma greve. Porém, não tinha nascido. Minha mãe não me dizia a queda da monarquia. Eu nasci, fui enganado para viver neste mundo magro, trapilho, corcundo, além de tudo selado. Assim mesmo, meu avô, quando eu pegava a chorar, ele dizia não chore, o tempo vai melhorar. Eu de tolo acreditava, por inocente esperava, ainda me sentar no trono. Vovó, para me distrair, dizia tempo há de vir que dinheiro não tem dono. Este foi o Leandro, homem de barros. Anos depois, surgiu Patativa do Saré. Falamos sobre ele, né? Conversamos sobre ele na nossa aula. Patativa nasceu em 1909 e faleceu em 2002. Tinha essa carinha carrancuda aí. Inclusive, ele ficou muito famoso pelo mau humor. constante, sempre mal-humorados, sempre dando umas patadas nas pessoas, mas extremamente criativo. Patativa começou a escrever por volta de 12 anos de idade. Veja só, mais ou menos, a faixa etária de vocês, hein? Enquanto a gente está aqui estudando, Patativa já estava produzindo cordel. e mesmo tendo sido reconhecido como um grande escritor, como um cordelista, Patativa não deixou de trabalhar na roça. E foi uma figura essencial para a poesia popular e pela literatura de cordel. Eu falei para vocês o que era o Patativa. Lembra? O nome dele? Antônio Gonçalves da Silva. O nome dele é este, Antônio Gonçalves da Silva, Conhecido como Patativa do Açaré. Patativa é este pássaro aqui que tem um canto belíssimo, belíssimo. E Açaré é uma cidadezinha no interior do Ceará. Lembra que eu até comentei para vocês que seria como falar o pardal de Cariacica, a Patativa do Açaré, o pássaro do Açaré e um pássaro que tem um canto bonito. Então, Açaré é esta cidadezinha que fica no interior do Ceará. E nesta cidade, em Açaré, existe até hoje esse casarão aí lindo, não é mesmo? Olha que casa linda! Que é o Memorial Patativa do Açaré. Uma espécie de museu. Ali você encontra a obra dele, encontra fotos, encontra história. É um espaço cultural muito interessante. Uma curiosidade. Nesta rua aqui, que é uma ruazinha da cidade de Açaré, em frente a este memorial tem uma praça, uma praça muito bonita, e do outro lado da praça está a casa em que o Patativa viveu. Então, a casa em que ele morou fica quase em frente a este que é agora o memorial dele e separados por essa praça. Uma outra curiosidade é que as ruas da cidade têm plaquinhas com o nome da rua. Em cada plaquinha há o nome da rua e um verso do Patativa do Açaré. Em todas as ruas tem isso, a plaquinha com um verso dele, que é muito legal, não é mesmo? E aí, a gente vai conhecer também. Bom, eu falei agora há pouco, Patativa, mesmo sendo reconhecido como um cordelista, ele continua trabalhando na roça. Patativa estudou pouquíssimo, frequentou a escola muito pouco, o suficiente para se alfabetizar e assim mesmo as noções básicas de escrita. Muito por isso, era comum ele declamar os seus textos e outras pessoas registrarem. E a roça era muito presente na vida dele. São muitos os textos dele que falam sobre a roça. Aqui um que juntou os dois. Patativa era poeta, mas Patativa era da roça, o poeta da roça. Sou fio das matas, cantor das mão grossa, trabalho na roça de inverno e de estil. A minha chupana, a minha casa, é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de mil. Sou poeta das brenha, não faço o papel de algum menestré ou errante cantor que vive vagando com a sua viola, cantando pachola percura de amor. Não tenho sabência, pois nunca estudei. Apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, sem dinheiro, e o fio do pobre não pode estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça um rico salão. Meu verso só entra no campo da roça e do zeito e, às vezes, recordando feliz mocidade, canto uma saudade que mora em meu peito. É lindo, não é lindo? E Braulio Bessa. Esse aqui é bem provável que vocês já tenham visto nas redes sociais, na TV. Braulio ficou muito conhecido, muito popular no Brasil por participar do programa Encontro. Ele tem um quadro no programa, então ele se tornou muito popular por conta disso. Braulio é do interior do Ceará, escreve, produz, publica livros, faz palestras, extremamente ativo e extremamente defensor da cultura popular. Uma vez, em uma entrevista, perguntado qual seria o seu sonho, Braulio respondeu, meu sonho é transformar a vida das pessoas através da poesia. Para isso, eu tenho que escrever sobre tudo. E ele escreve, realmente, sobre tudo. Tudo. E eu trouxe dois textos do Braulio. Bom, todos os escritores que nós vimos aqui são nordestinos, cordelistas nordestinos. Existem cordelistas em outras regiões do país? Sim. Veremos isso em breve. mas o cordel é forte no nordeste, então nada mais natural que a maior parte dos cordelistas conhecidos sejam de lá. Nós vimos os dois grandes cordelistas importantes na história, o Prefursor, o Leandro, e o Patativa. E agora a gente vai ver dois textos do Braulio, o que deixa muito interessante para a gente essa noção de que o cordel continua, de que esse texto continua, mesmo que de outra maneira, mesmo que ele tenha saído daquele varalzinho na feira e esteja nas redes sociais, mas ele está sendo dito, ele está sendo mostrado e ele está sendo falado. Isso é que é interessante. E já que todos eles são nordestinos, vamos ver o que é para o Braulio ser nordestino. Da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado, do nosso solo rachado, dessa gente maltratada, quase sempre injustiçada, acostumada a sofrer, mas mesmo nesse padecer, eu sou feliz desde menino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Terra de cultura viva, Chico Anísio, Gonzagão, de Renato Aragão, Ariano, Patativa, gente boa, criativa. Isso só me dá prazer e hoje, mais uma vez, eu quero dizer muito obrigado ao destino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. E pra gente encerrar esse momento louco todo que nós estamos vivendo, é tanta incerteza que a gente tem, né, de tudo, é tanta notícia ruim que a gente vê todos os dias na internet, na TV. Eu quero encerrar com um texto do Braulio que é uma motivação pra gente. é um trecho do texto A Corrida da Vida, também do Braulio Bessa. E ele diz, na corrida dessa vida, é preciso entender que você vai rastejar, que vai cair, vai sofrer, e a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depois a correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinha. E vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partir o coração. O futuro é o escuro e às vezes é no escuro que se enxerga a direção. Até a próxima, meus amores. Fiquem bem. Cuidem-se.